Fala galera, beleza? Região de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, tudo que tá bombando a gente tá falando, cara. Isso tem uma coisa que tá bombando agora, é o Farm 2.5 do Planta vs Undead, que quebrou tudo, cara. Caramba de ganhar dinheiro, ganhar era, Planta vs Undead acabou, vamos ter que voltar a trabalhar, cara. Porque não vai dar mais pra se sustentar com Planta, tá ligado? Mas fica calmo, que nem tudo são trevas, ainda existem algumas flores pra gente colher. Mas antes, galera, lembrem-se, se inscrevam no nosso canal, o nosso canal fala exclusivamente de jogos NFT e te ensina a ganhar dinheiro, ó, jogando, tá ligado? Então, você vai poder ganhar dinheiro jogando. Então, tipo assim, se inscreve no nosso canal pra você não perder as maiores notícias desse mundo jogabilístico e torne-se, assim como nós, um gamer NFT, beleza? Mas vamos pro vídeo que é isso que interessa, cara. Se você já tá jogando PVU e gostou, comenta aí embaixo o que você achou, qual tá sendo a sua sensação e o que você tá esperando pra esse Farm 2.5 aí. Se você achou boa notícia ou má notícia. Mas vamos lá, cara. A notícia aqui, ó, já começa com uma afronta aqui em cima, tá? De uma afronta descarada aos brasileiros, isso aqui foi uma afronta aos brasileiros. Porque eles disseram assim, tá cansado de não conseguir realizar as suas buscas diárias? Tá cansado de lutar contra centenas de milhares de outros jogadores apenas pra encontrar uma planta que tenha menos de duzentas de água? Você espera um servidor mais estável para cuidar daqueles corvos incômodos em sua fazenda? Apresentamos o World Tree. O que eles quiseram dizer aqui? Tipo assim, tá cansado dessa cambada de vagabundo jogando Planta vs Undead querendo não ganhar dinheiro jogando? Tá cansado disso? Então a gente deu um jeito, expulsou todo mundo e fez o jogo só pra burguês agora. O Planta vs Undead virou jogo de burguês. Só que eu vou conseguir brasileirar esse jogo aqui e provar pra vocês que os BRs estão mais fortes. A gente vai desbravar esse jogo e vai ganhar muito mais do que muito burguês por aí. Vamos lá. E eles estão implantando agora, galera, o World Tree, que é o quê? A nova árvore mundial. Lembra lá dos Illuminati que eles queriam lançar a nova ordem mundial? Então, o Planta vs Undead foi além e lançou a nova árvore mundial, tá ligado? É uma nova árvore que vai ser adorada pelos corvos aí, pelo jeito, é um negócio meio esquisito. Mas enfim, é um sistema novo de jogo que mudou tudo dentro do jogo, tá ligado? Agora a gente vai ter uma divisão, uma parada que é muito sinistra, olha só. Não dá mais pra ganhar dinheiro do jeito que a gente tava ganhando, galera. Preste atenção. Se você quer investir em Planta vs Undead, para tudo e assista esse vídeo primeiro. Se liga nesse daqui que eu marquei. Olha só, se você não tiver um NFT ativo, você não vai poder trocar, ó, LE por PVU, cara. Presta atenção. O que que é NFT? NFT é Planta. Quando você entra no jogo, tem como você comprar uma planta e ela é sua pra sempre, tá? Você paga lá dinheiro na planta e ela é sua. A planta que você aluga, ela não é sua. Você compra ela e depois você devolve ela, tá ligado? Ela não fica pra você pra sempre, ela só dura. Ou, ou, pera aí, ou seis dias ou três dias, tá ligado? É isso que ela dura. Depois disso acabou, não tem mais planta. Agora, dentro do jogo, sempre teve, né, na verdade? Agora, dentro do jogo, pra você ganhar dinheiro, você vai ter que comprar as plantas do jogo, que elas são suas pra sempre, pra você poder participar desse sistema de pagamentos aqui. Só que, presta atenção, se você comprar uma planta só, você vai ter que trocar 300 LEs pra ganhar um PVU. O que é um câmbio muito alto, cara. Você vai ter que gastar muito dinheiro, você é louco. E se você quiser voltar do jeito normal que a gente tá hoje, você tem que comprar duas plantas, cara. Ou seja, comprar duas plantas hoje, pião, requer investimento de, no mínimo, 200 PVU, cara. 200 PVU com PVU que já caiu. PVU já começou a cair, tá? PVU começou a despencar. Eles acharam que ia tirar o brasileiro e ia deixar do jeito que tava. Cara, brasileiro sustenta tudo. Brasileiro que tá segurando o mundo hoje. Tá amarrado por um barbante. Mas é a gente que tá segurando. É a gente que vai lá e dá mais um nozinho no barbante. Cara, o PVU já tá uns 80 e poucos reais. Tá? 200 PVU hoje é 16, 17 mil reais. É um investimento absurdo. É coisa de burguês, como eu falei. Só que, tem a brasilidade da parada. Eles deixaram brechas pra gente. Deixaram brechas. Deu brecha pra brasileiro, pião. Ih, fizemos casa já que estamos morando em cima, tá ligado? Nego vai construir e começar a comprar casa com planta agora. Se liga nisso daqui. Os jogadores ainda devem jogar com baixo investimento? Tipo assim, ainda podem jogar com baixo investimento? Isso aqui é texto pra brasileiro, tá? Eles quiseram dizer assim. Os brasileiros vão continuar jogando? Sim, vão continuar jogando. Você pode. Você que é brasileiro, pode. O que a gente vai fazer? A gente vai cultivar girassol. Até ter ali esse suficiente pra comprar sem sementes de girassol. Em seguida, eu vou trocar sementes por NFT e tal, 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 tal. E sem contar, ó. Aqui na Sunbox, a caixa do sol, você vai ter sementes, cara. Só que você tem que ter sorte, né, cara? A coisa que brasileiro nunca teve foi sorte, né? Burguês tem sorte toda hora. Brasileiro tem sorte, não. Mas a gente não precisa contar com a sorte. A gente tem a força do brasileiro que a gente não desiste nunca. A gente vai desbravar essas plantas aí. E vamos ser a ruína dos corvos, os ceifadores de girassóis, os plantadores de alface. E vamos conseguir ganhar muito grão nessa bodega ainda. Vamos lá, galera. Vamos entender como é que vai ser esse esquema aqui, ó. Olha só. Outras coisas que vão melhorar é isso aqui, ó. Agora as plantas vão resetar todo dia, meia-noite, independentemente, tá? Tipo assim, ah, eu reguei a planta 6 horas da manhã. Problema. Ela vai meia-noite, ela vai resetar a água. Então, todo dia, meia-noite, tu entra pra regar, né? De acordo com o teu horário. A frequência de corvos vai ser 10% de chance agora, de 2 a 10 horas pra eles aparecerem, tá? Isso é muito bom, porque diminuiu a frequência de corvos. E o servidor foi ampliado para permitir 6 grupos de jogadores em intervalos de 30 minutos. Aquilo que eu falei no início, tá? São fixos agora 6 grupos de 30 minutos cada, beleza? Então, isso aqui agora é oficial, tá? Vai ficar assim pra sempre, provavelmente. Ou até eles mudarem de novo, que pode ser isso depois de amanhã, né? Eu deixei o meu jogo aberto aqui, eu quero ver se ele continua aberto. Pera aí. Ele tá aberto aqui. Olha só. Tem até um corvo aqui, tem que tirar esse pombo daqui a pouco. Show pombo. Deixa eu tirar esse pombo aqui, gente. Pera aí. Cliquei. Pronto. Show pombo. Vai. Sai, bicho. Saiu. Deixa eu aguar minhas plantas primeiro. Pera aí, que isso aqui é prioridade na minha vida. Agora, aguar minhas plantas. Aguei. Toma alface. Molhei a alface. Molhei essa planta metrosexual aqui. E pronto. Pronto. Tá tudo regado. Tudo plantado. Se liga, ó. Tu vai trocar aí. Cliquei no botão aqui, cara. Como é que volta? Ah, voltei. Ó. Você vai clicar, ó. Nesse botão aqui, ó. Tá vendo ali, ó. Você tem que fazer o seguinte. Olha como é que é a nova estratégia agora. Você tem que juntar 100 saplings aqui, ó. Como eu junto 100 saplings? Você tem que... Ou você compra, ou você ganha. A propósito. A quest diária, ela vai voltar, tá? Essa quest diária aqui, ela vai voltar. Você vai continuar ganhando uma sandbox. Ou seja, todo dia você vai fazer a quest diária. Você vai ganhar ali 50 LE. E você vai ganhar a sandbox. Dentro da sandbox pode vir uma sapling, uma mama, Dois potes ou uma semente. É impossível de vir semente? É pra brasileiro. Mas os burgueses vão conseguir tirar. Só que brasileiro, cara, ele faz as coisas no braço, tá ligado? A gente vai desbravar isso aqui. Se você juntar, for juntando, juntando, juntando E chegar o número de 100 saplings acumuladas aqui Você vai conseguir trocar essa sapling Com mais 5 PVUs, 5 PVUzinhos Por uma semente. Entenderam? Você tem que comprar 100 saplings Mais 5 PVUs e trocar por uma semente, cara. Não é impossível. E galera, presta atenção. O jogo não acabou. O jogo não deu ruim. O jogo não é escão. O jogo não roubou ninguém. Muito pelo contrário. O jogo vai melhorar muito. Por quê? Agora vai acabar aqueles bugs que a gente tentou do jeito de não conseguir regar a planta, cara. Agora a gente vai entrar aqui de boa. Regou, 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 acabou. Vai lá pegar a planta dos outros lá. Regou, 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 acabou. E se você entrar aqui pra regar, ó. Ó. Vamos entrar aqui pra regar. Cliquei aqui. Visit. Ó só o que vai aparecer lá em cima, ó. Tá vendo lá em cima lá, ó. A mensagem. Caraca, eu cliquei no negócio ali, cara. Eu sou muito burro. Cadê? Como é que volta? Ih, eu acho que eu voltei. Ah, não. Voltei não. Ó lá, ó. Lá em cima lá a mensagem. Tá vendo aqui, né, gente? A mensagem aqui, né? Ó. Desfiaturizantil 2 de setembro. Vocês não leram ali, mas é 2 de setembro. Ou seja, amanhã vai começar a valer o farm 2.5. O que que isso significa? Que a partir de amanhã, você não consegue mais sacar seus alieis pra PVU. Tá? Essa é a parte chata. Se você tava fazendo dívida. Eu já fiz um montão de dívida contando com essas plantas todas aqui, cara. Já tinha investido todo o meu dinheiro em planta. Agora já era. Vou ter que voltar a trabalhar. Ter que arrumar emprego de novo. Porque eu já tava, já tinha me aposentado. Já ia viver de jardinagem agora. Mas enfim, né? Então, o que que vai acontecer? A partir de amanhã, você já não vai conseguir mais trocar aliei por PVU. A partir de amanhã, 9 horas, se eu não me engano. E já vai começar a valer as novas regras do farm diário. E das plantações aqui. De resetar todo dia e meia-noite. Galera, a grande treta agora é a gente juntar LE suficiente pra comprar 100 saplings. Ou, conforme você vai ganhando nos baús, você vai guardando saplings ali, peão. A treta é bater 100 saplings. Você investe mais 5 PVUs. Compra uma semente, tem uma planta. Beleza? Tem uma planta. Agora, é lutar pra fazer mais 100, mais 100, tá ligado? Pra comprar outra semente, mais 5 PVUs ali e poder fazer tudo. A gente vai fazer uma planilha com calma depois. E vai mostrar pra vocês como todo esse investimento é possível. Olha só, galera. Tem como fazer isso em até 32 dias, cara. Em 32 dias. Pra galera que tá com a conta fraca ainda, que tá com a conta começando. Você pode começar com a conta, ó. Com 5 PVUs. Você compra uma mama. Em 32 dias, você pode tá comprando outra ou uma sementezinha ali. Claro que você vai ter que investir mais 5 PVUs externos pra poder comprar essa semente, tá? O investimento mínimo do jogo, pro jogo ficar rentável hoje, é 15 PVUs, tá? Você vai investir 5 PVUs no primeiro mês. 5 PVUs no segundo mês. E 5 PVUs no terceiro mês. Na verdade, é 5 PVUs quando entra, né? 5 PVUs um mês depois, praticamente 32 dias depois. E mais 5 PVUs uns 30 dias depois ali, porque a planta normalmente rende mais do que essas plantinhas aí. Beleza, galera? Deu pra entender? Cara, o Farm 2.5 é tudo isso. Só isso, tá? Não tem mais nada, nem tirar nem pôr. Eu sei que é meio chato. Eu sei que o jogo deu uma piorada. Mas bota na cabeça de brasileiros de vocês, cara. O jogo tava fácil demais. E sua budega ia quebrar a qualquer momento. Ia fechar as portas, tá ligado? Daqui a pouco, a Polícia Federal ia bater nessa budega aqui e ia falar que era pirâmide e ia fechar tudo. Porque a gente tava ganhando dinheiro com muita facilidade. Eles deram uma dificultada pra purificar o jogo, separar o joio do trigo, cortar as sementes ruins, tá ligado? Só tô usando analogias jardinescas. E, tipo assim, deixar um jogo saudável pra gente no arco plantar, entendeu? Pra gente poder trabalhar de boa agora. Quem continuar no jogo agora vai ganhar muito dinheiro futuramente. Agora o ROE de vocês não vem mais em uma, duas semanas, como a gente tava falando, tá ligado? Agora o ROE pode vir a partir de dois meses, perdão. A partir de dois meses, tá ligado? Ah, região, e se eu quiser botar uma planta só e botar um mês? Eu acho que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena você ficar só um mês no jogo. Por quê? Você vai botar um mês no jogo, beleza? Você vai trocar 300 LEs por um PVU, cara. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena isso aqui. Por quê? Você demora, cara, mais um meizinho só. Um meizinho só. Fica dois meses no jogo tomando calor ali, cara. Vai ser sofrido, vai ser doído, vai doer o bolso. Você olhar aquele dinheiro e não poder sacar, eu sei. Só que, pião, pensa. Depois tu vai ter duas plantas fixas. Também nessa mama aqui, além dessa mama, você vai ter duas plantinhas aqui que nunca mais vão morrer. É só regar elas tranquilamente, tirar os corvos. E elas, normalmente, rendem muito mais do que a própria mama. Cara, eu já vi planta que dava seis PVUs em dois dias. Imagina o lucro. Então, só de você comprar uma planta, você já vai aumentar muito, cara, o seu lucro e a chance de você comprar outra. E daqui a pouco, cara, a gente vai estar com duas plantas. Vai olhar assim e vai ser mais fácil. A gente vai começar a botar mais uma planta, mais um, mas daqui a pouco... Essa fazenda aqui, ó, vai estar cheia de planta normal. Eu vou esquecer esse negócio aqui de sapling e mama, tá ligado? Quero ficar alugando planta mais não. Vou botar planta fixa lá agora. Tão entendendo, galera? Então, tipo assim, se você realmente quer jogar isso aqui, cara, é jogo pra quem é investidor de verdade. Não é jogo pra fanfarrão, não é jogo pra brasileiro, não é jogo que o cara quer tirar dinheiro rápido, não. Isso não é jogo de pirâmide, tá ligado? PVU não é pirâmide, cara, esquece isso. Não dá pra você ganhar dinheiro colocando gente, não dá pra você ganhar dinheiro se você ficar divulgando esse troço. Não dá pra pagar dinheiro com nada disso. Isso aqui é pra você começar de baixo aqui, ó. Começar aqui de baixo e ir subindo e chegar ali em cima. E aí sim, você ganha muito dinheiro. Com certeza ganha muito dinheiro. Isso aqui é sem dúvida, tá ligado? Por quê? Cara, o jogo agora tá indo pra um patamar totalmente diferente. Porque ele vai estabilizar o servidor dele todinho. Vai purificar, vai cortar tudo que não tinha. E agora a gente vai poder jogar um jogo mais fluido. Um jogo sem erro. Todo dia o jogo bugava, cara. Vai acabar isso agora. Por quê? A galera vai começar a debandar. O PVU já deu uma despencada. O PVU já caiu. O gráfico do PVU tava vindo aqui tranquilo. Daqui a pouco... Caiu o peão. Já era. Por quê? A galera é desesperada. A galera é afobada. A galera que não sabe ganhar dinheiro, tá ligado? A galera brasileira. Que só acha que dá pra ganhar dinheiro. Tipo assim, quer ganhar mil reais por dia, tá ligado? É mil por dia. Pô, isso aqui é utopia, cara. Isso aqui, ó. Não existe. Agora, você demorar dois meses só. O que já é surreal. E começar a ter uma renda de oito mil por mês. Dez mil por mês. Você é maluco, cara. Você é maluco. Só que você tem que esperar dois meses. Você quer ganhar dez mil por mês? Quer ganhar oito mil por mês? Tem que esperar. Tô parecendo o cara da RinoD falando, né, cara? Mas sério, gente. Isso aqui, o legal disso é isso aqui, cara. Você não precisa cadastrar ninguém. Você não precisa fazer pirâmide. Você não precisa ficar chamando os outros, não. Você vai entrar no teu joguinho aqui, ó. Investir cinco PVUs. Compre uma mama. Compre um pack de água. Compre um pack de espantalho. E vai aqui, ó. Jogo legal. Jogo legal. Jogo legal. Tranquilão. Só regando tuas plantinhas, pá. Aí, pegou uma sandbox, pegou uma sample e junta ela lá. Ou planta ela pra te render mais. E vai aqui, ó. Seis dias que tu tem uma conta full. Beleza. Tá ali, tirando dezessete. Dezoito ali é de lucro. Toda semana. É, PVU de lucro. Toda semana. Mas tu não vai sacar nada. Porque não pode sacar. Vai deixar ali. Pião, trinta e poucos dias aí, ó. Tu vai estar aqui daqui a pouco com uma sementinha plantada aqui, ó. Tá ligado? Marvrezinha bonitinha aqui. Deixa eu desenhar uma árvore aqui bonitinha assim, ó. Pá. Marvrezinha bolada aqui. Gente, isso aqui é um jogo sustentável. Um jogo que vai pagar muito, com certeza, no longo prazo. Então, preparem, sim. Pra entrar agora num jogo que vai ser outro patamar. A galera reclama muito, cara. Achando que isso aqui é uma utopia. Não é utopia, cara. Você não vai ganhar dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Existe dinheiro suado e trabalhado. A galera reclama do Axie Infinity. A galera reclama de planta versandade. A galera reclama do Bigamon, que nem lançou ainda. Cara, vocês têm que entender que isso aqui, ó. Vai dar muito dinheiro pra gente no longo prazo, ó. Essas alfacesinhas malucas aqui de chupeta, ó. Vai dar dinheiro pra gente no longo prazo, beleza? Essa girassol metrossexual, ele vai dar dinheiro no longo prazo, maluco. Entendeu? Então, tipo assim. Vamos continuar jogando esse jogo que agora vai dar muito bom, galera. Eu tenho certeza que vai dar muito bom. Porque agora o jogo parou e se estabilizou. Quando esse bagulho se estabilizar, peão, aí já era. E ele já se estabilizou. Então, tipo assim. Agora, ó. É só crescer. É só esperar um pouquinho que daqui a pouco a gente vai estar postando aqui, ó. Ganho em cima de ganho. Ganho em cima de ganho. Beleza? Galera, depois eu vou postar pra vocês um vídeo melhor, mais detalhado. Com planilha, fazendo conta, fazendo tudo. Mostrando pra vocês o quanto dá pra ganhar. Esse vídeo foi mais rápido. Foi só pra explicar, dar a notícia pra vocês. E acalmar um pouco o coração de vocês. Deixar vocês tranquilos. E depois a gente posta todos os vídeos falando. Muito obrigado por assistir até aqui. Comenta aí embaixo, cara. O que você achou desse novo Farm 2.5. Se você vai jogar ou se você não vai. O que você acha do Farm 2.5. Se é bom ou se não é. Vota aí embaixo aí. Like aí o vídeo se você gostou. E se inscreve no nosso canal, cara. Pra entrar pra nossa comunidade de jardineiros. Se você quer participar do nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar o link na descrição. Muito obrigado e valeu. Vamos encerrar essa bagaça aqui. Porque já ficou longo. Pra caramba esse vídeo.